Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar. Telefone 3386-1400. Amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 984-867633. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação sobre o programa debate na Rio, sobre o tema de hoje. Você pode também nos assistir e nos ouvir através do nosso site, rádio rio de janeiro.am.br. Também através da live no nosso Facebook. A partir do momento que você segue a rádio na página do Facebook, Você vai receber alertas com as programações que estão entrando ao vivo. E caso você não consiga nos assistir ao vivo pelo Facebook, Você terá a oportunidade de assistir o programa gravado no canal do YouTube. Então, quando você também se inscreve lá no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro, Você vai receber também alertas sobre os conteúdos que estarão em disposição através do YouTube. E hoje aqui na companhia do nosso querido Moisés Santos, A nossa querida Nádia que está a caminho. Ali na técnica, o Cláudio Almeida. Ali o responsável pelas nossas imagens no Facebook, o nosso querido Caio. O Caio, que a partir da semana que vem, entrará em férias. É engraçado que todo ano o Caio tira férias. Eu já falei, Caio, tirando férias de novo esse ano? É lógico que é uma brincadeira. Férias é um direito trabalhista. A gente ficou aqui brincando com o Caio. E lá na telefonia, a nossa querida Sheila. Amigo ouvinte, no dia 3 de outubro de 1804, Nasceu Allan Kardec. E o programa Debate na Rio de hoje, Ele vem justamente prestar essa homenagem ao grande codificador. E vamos colocar essa pergunta para você, amigo ouvinte, Para participar, interagir conosco e também aqui para os debatedores. Qual a importância de Kardec para o Espiritismo e também do Espiritismo para a humanidade? Para ajudar o nosso programa, o nosso tema de hoje, nós vamos fazer aqui a leitura de um artigo que está publicado, foi extraído da página da FEB, Febnet.org.br, em que são dois artigos, na verdade, um está no menu do Espiritismo e o outro na História do Espiritismo. Aliás, ambos em um Espiritismo, um no menu Allan Kardec e o outro no menu História do Espiritismo. E ele, a partir do texto, ele traz a seguinte informação. Foi com efeito, em Lyon, que a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos à nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui, a esse respeito, um documento positivo e oficial. Aos 12 do vintedinário 3 do ano, 13, alto do nascimento de Denizar Hipólite Leon Rivail, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivail, magistrado, juiz e Jeane do Ramel, sua esposa, residentes em Lyon, na sala número 76. E aqui ele narra, essa é uma reprodução da revista O Reformador, de abril de 1947, que narra um fato histórico aqui do nascimento de Leon Rivail, nosso querido Allan Kardec. E mais à frente, já nessa segunda mensagem, eles vão falar justamente, a Febnet vai trazer uma reprodução sobre o fenômeno do surgimento do Espiritismo. No século XIX, um fenômeno agitou a Europa, as mesas girantes. Nos salões elegantes, após os saraus, as mesas eram alvo de curiosidade e de extensas reportagens, pois moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam a questões mediante batidas no chão. Tiptologia. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, discípulo do célebre Pestalozzi, Hipólite-Leon-Denisar Rivail. Rivail, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente, observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força que se identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Rivail fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. O professor Rivail imortalizou-se adotando o pseudônimo de Allan Kardec. A doutrina codificada por ele tem caráter científico, religioso e filosófico. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec no livro A Gênese. O espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Lembrando que a partir de amanhã estaremos também no quinto congresso do CERJ comemorando os 150 anos da obra A Gênese que se realizará lá no centro de convenções da Sul-América. Os ingressos já estão esgotados, mas a rádio fará transmissões também ao vivo. Você pode assistir a esse congresso de 150 anos da Gênese. Como surgiu um fenômeno aqui no século XIX, chegou a Nádia aqui também. A gente estava preocupado, Nádia. O barco não chegou, o trânsito estava complicado. O trânsito é, está chuva, chuva, chuva. Nádia. Fenômeno natural. Como a gente pode reconhecer a obra de Kardec, o Espiritismo? Qual a importância, tanto de Kardec para o Espiritismo e desse conjunto que é a codificação para a sociedade? Bom, a importância do Kardec é capital. Porque sobre nenhum outro ombro humano repousou tamanha responsabilidade, tamanha missão no nosso planeta, porque foi sobre ele, sobre os ombros de Rivaio Kardec, que Jesus repousou a missão de consubstanciar a sua promessa à humanidade. Eu rogarei ao Pai que um dia vos envie um outro Consolador. Então, a importância de Rivaio é excepcional e é capital para isso. Ele tinha, como o texto já antecipa, ele tinha todas as condições requeridas para o desempenho da missão e ele se saiu galhardamente dessa missão. Ele tinha toda a capacidade intelectual, ele tinha toda a capacidade emocional, psicológica e moral. Nós não podemos avaliar a estatura intelecto-moral desse Espírito, quem sabe, quando nós poderemos algum dia estar junto dele, como também, quem sabe, poderemos estar um dia na contemporaneidade de Chico Xavier, porque é um outro Espírito cuja estatura nos escapa. Então, Kardec teve a missão de trazer a lume para consubstanciar mesmo uma doutrina que é antes filosofia e nós precisamos lembrar que tudo isto vem sendo preparado há milênios, havia dois milênios e meio que estava em gestação a consubstanciação da promessa de Jesus, ou seja, o advento da doutrina espírita. Isso dois milênios atrás com Sócrates e já com a preparação de Pitágoras. Então, é nessa... Dois mil anos. E você como nós somos apressados, já que a gente quer fazer um ciclo... Pois é, mas essa gestação, digamos assim, data de dois milênios e meio, dois mil e quinhentos, porque Sócrates está lá em torno do final do terceiro, quarto século antes de Jesus, antes de Cristo, e um pouco antes, recuamos um pouco para Pitágoras, portanto, dois milênios e meio antes, como não há nenhum improviso do ponto de vista do plano espiritual, então, isso já estava sendo preparado e naturalmente que a missão de Sócrates depois também partilhada por Platão em segundo plano, evidentemente, para preparar o caminho para a mensagem de Jesus. E depois de Jesus, ele disse, vou rogar que um dia o Pai vos envie um outro Consolador e estava a postos Rivaio Kardec, que de sua parte também era contemporâneo de Jesus, porque foi o seu discípulo Tomé. Então, nesse particular, você veja como é maravilhoso nós irmos acompanhando essa ideia e como se foi formatando diante dos olhos da humanidade ao longo das várias encarnações, essa promessa de Jesus que foi se configurando, foi tomando forma e acabou nessa aula magna de Kardec, de Rivaio Kardec para a humanidade. Então, é capital a importância dele, não só ao longo da história, mas também na sua contemporaneidade, porque ele precisou ir contra a academia, que o respeitava muitíssimo, porque ele era um scholar, um grande erudito, um grande erudito, mas ele precisou fazer isso e indo de encontro às filosofias, aos espiritualismos vigentes, sobretudo um movimento do catolicismo, que era extremamente, também bem-vindo, porque preservava o espiritualismo, mas era extremamente ortodoxo ainda. Então, há nomes nesse conjunto, ou nesse esforço, mas eram nomes que calcavam, como nós dizemos hoje, olhavam pelo retrovisor e os espíritos trouxeram uma mensagem que atravessaria, como está atravessando os tempos, absolutamente incólume, preservada, sem que ninguém, nem nada tenha até hoje provado que há algum erro, apesar de lá, no primeiro capítulo de A Gênese, o item 55, o Kardec dizer que o espiritismo vai caminhar para e passo com o progresso e assimilará na sua intimidade contextual e conceitual tudo aquilo que advier do esforço da ciência desde que tenha sido conduzido o processo com rigor científico devido. Há uma série de outras coisas maravilhosas, encantadoras, porque o tema Kardec espiritismo é inesgotável e o nosso coração, graças a Deus, já está plenificado disso. É porque só em ler aqui, realmente, eu já fui tomado de uma alegria, de uma energia, só em você fazer a leitura aqui do texto. Moisés. Essa contribuição é valiosíssima para todos nós, na medida em que alguém se dispõe a uma missão dessa envergadura e apresenta a capacidade de não tirar nenhuma conclusão antecipada antes de observar, antes de investigar, antes de pensar meticulosamente. Então, essa é a postura do cientista, que diante de um fato natural, concorre para uma nova ferramenta de utilização para a sua vida. então, estamos falando dos fenômenos naturais da comunicabilidade dos espíritos, que é uma lei natural. Então, a vida prossegue mais além, os espíritos têm a possibilidade natural, é lei de Deus, a comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados, o mundo espiritual em contato com o mundo físico e Allan Kardec, que o Divaldo Pereira Franco conta uma palestra falando de algumas encarnações deles. Uma delas é essa como druida, que já eram mestres druidas, eles eram os mestres na civilização celta. Então, desde aquela época ele já ensinava. E depois, como centurião Cornelius, na época de Jesus. É aquele centurião que vai até Jesus, que ele tem tanto amor com os seus empregados, seus escravos, que um deles está doente. Então, ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu escravo, ele está muito doente. E aí, Jesus se prontifica, se levanta e iria até a casa dele, que ele morava lá próximo ao lago de Genesaré. Então, ele falou, não Senhor, o Senhor não precisa ir até a minha morada, basta que o Senhor diga uma palavra e eu sei que ele será salvo. Porque eu também abençoa um centurião e posso dar a ordem a um soldado e mesmo que eu não esteja vendo o que está acontecendo, pelo resultado eu saberei se foi executado ou não a minha ordem. Assim, o Senhor também poderá dar uma ordem e ele será salvo. E Jesus diz para ele, eu nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Então, esse é o homem que apresenta a maior estrutura de fé conhecida ao tempo de Jesus mais do que os discípulos que Jesus chamou para apresentar a sua doutrina de amor. Então, estamos aí diante de um espírito missionário que tem a capacidade da fé. Esse Senhor Cornelius, ele tinha capacidade de falar em várias línguas, conhecedor de muitas culturas. Então, é um apanhado extraordinário em termos de evolução tanto intelectual quanto moral e ele tinha toda essa bagagem matemática, português, línguas, ciências, biologia. Então, tudo isso fez com que ele tivesse a capacidade de fazer uma distinção dessas mensagens. Por isso, ele é o codificador. E nós, espíritas, não somos seguidores de Allan Kardec. Nós não somos kardecistas. O kardecismo não existe. O que existe é o espiritismo. Nós somos seguidores de Jesus. Então, irmão ouvinte, não faça a distinção dos espíritos como kardecista porque Allan Kardec nem quis usar o próprio nome. Polite, León, Denis, Zarrivaio, que era um pedagogo extraordinário, um professor renomado, apagou-se diante do mundo para colocar o nome de uma encarnação como druida para não ser reconhecido o dono da obra porque ele não é. Porque o livro é dois espíritos. Os mensageiros celestes é que trouxeram a mensagem para todos nós fazendo lembrar Jesus. Então, esse instrumento de união do elemento espiritual com o elemento físico é para nós uma ferramenta para ser utilizada em todas as nuances das nossas vidas porque sabendo que somos os responsáveis pelas nossas escolhas que somos portadores do poder de causa e efeito dessas escolhas e portanto é artífice do próprio destino nós passamos a ver a vida de uma outra maneira completamente diferente. O mediatismo deixa de ser utilizado o materialismo fica para trás e o amor se desperta o respeito a própria ideia de igualdade entre todos nós então esse amor cresce porque é uma visão de horizontes além das coisas materiais então esses mensageiros vem nos trazer toda essa mensagem sob a égide do Espírito de Verdade nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem aqui pelo nosso WhatsApp a Rosângela Costa do Rio Comprido boa tarde irmãos boa tarde Rosângela Kardec como um pedagogo foi de importância vital para o Espiritismo pois ele tinha uma visão ampliada da vida por isso era aberta as informações chegavam até ele claro sendo muito criterioso colocar ela e o Espiritismo para a humanidade é justamente por causa de Kardec que trouxe uma linguagem nova e democrática fato que na época infelizmente ainda hoje choca a sociedade tradicionalista preconceituosa aí aqui a Esther diz que amanhã estará no Congresso que alegria beijos Esther Campo Grande um beijo para você também Esther aqui pelo nosso Facebook nós temos a Leonilda Duarte Ayrton Chagas boa tarde camarada André boa tarde também meu amigo Pape Ayrton Beto Orlando Dirceu Júnior Beto Orlando estou vendo vocês muito bom um abração André e também para o Moisés e para a Nádia obrigada agradecemos retribuímos a Tânia Stidvil isso mesmo somos seguidores de Jesus no nosso mestre Tânia tis pra você beijo querida a Cíntia Canute boa tarde meus amigos bom estar tão bom estar vendo coisas boas em meio a tantas notícias ruins precisamos de boas energias e muita prudência nesse momento de mudança do nosso país bom demais esses assuntos salutares compartilhe isso compartilhe a Cíntia que é lá de Ribeirão Preto São Paulo Adalva Maria está assistindo Fabiana Sá está assistindo o Beto Orlando diz que já curtiu e compartilhou a Fabiana Sá primusco estou te vendo é uma prima um beijo Fabiana Laís estou adorando Estêvão Barbará também que é lá do Leão Andeni nós estamos aqui já chegando próximos ao nosso primeiro intervalo mas Nádia já vou adiantar para você depois você já vai dar uma continuidade também uma continuação Kardec as coisas não foram só flores nessa divulgação muitas dificuldades ocorreram não de maneira nenhuma ele sofreu muitíssimo com muitas traições com desqualificação da sua figura do seu trabalho você sabe que ele trabalhou nós precisamos não é queridos ouvintes e seguidores nós precisamos estudar também o homem Kardec para nós avaliarmos também a sua grandeza no nível de coerência porque não foi só a coerência do intelectual que codificando estruturou um corpo doutrinário com coerência interna e externa tal como nós aprendemos na linha das habilidades intelectuais superiores que ele evidentemente demonstra cabalmente mas é a coerência dele escrever receber essas informações escrevê-las codificá-las e vivê-las ele por exemplo ele lutava também com todas as dificuldades de uma pessoa comum ele se sustentava como aliás nós aprendemos com o espiritismo ele certa vez ele estava trabalhando como contador em uma instituição e tinha uma relação muito boa com o patrão e tudo mas quando o patrão soube que ele estava falando com espíritos e tudo demitiu o Kardec quer dizer demitiu o Rivail dizendo ah mas é o senhor está aí falando com os espíritos com essas coisas de espíritos mas por falar nisso a gente também precisa ver porque nós também vemos o Kardec naquela foto naquele registro muito circunspecto quase sisudo dá uma ideia assim de uma sisudo pois é mas também o que nós queríamos que ele ficasse rindo muito com a responsabilidade que ele tinha sobre os ombros mas ele gostava por exemplo de fazer piadas sobre druidas a propósito ele fazia isso ele adorava assistir a ópera Norma nos teatros ele ia a teatros ele ele tinha reservado quando desencarnou ele tinha reservado um dinheiro para fazer uma casa de amparo aos espíritas idosos que estivessem assim desvalidos de amparo familiar e tudo mais e há uma série de outras coisas ele por exemplo ele dava dinheiro uma vez ele tinha um dinheiro dentro de um envelope e chegou junto dele não sei se foi o Leymarie mas enfim alguém chegou perto dele e disse que havia uma família que estava precisando muitíssimo ele simplesmente pegou o envelope e mandou para a família sem perguntar se a família era espírita ou não então há uma série de citações sobre a vida como ele vivia o seu cotidiano que são exemplares de acordo com a coerência que cabe a um grande missionário ele acordava naquela Paris gélida inclusive no inverno ele acordava quatro e meia cinco e meia da manhã para trabalhar Muito bem Amigos ouvintes nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Você não pode perder nos dias cinco, doze e dezenove de outubro às sextas-feiras sete e meia da noite a peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel com direção-geral de Kaique Assunção O elenco é de primeira linha com Aline Francis Ariovaldo Filho Caíque Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon nas três primeiras sextas-feiras de outubro cinco, doze e dezenove às sete e meia da noite no Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube o ingresso é sessenta reais a inteira e meia entrada é trinta reais informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853 Estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br compareça ao evento beneficente amor em dose dupla com André Trigueiro meus amigos eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tizuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição no dia 27 de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição o local é na Cidade das Artes Avenida das Américas cinco mil e trezentos barra da Tijuca fácil chegada de ônibus metrô e BRT estacionamento no local o valor do ingresso é de cinquenta e cinco reais locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia vinte e sete de outubro na Livraria da Travessa rua sete de setembro cinquenta e quatro centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das sete às oito da noite telefone três dois zero nove dezoito onze Olá aqui é o Mário Borges e eu convido a todos vocês para o segundo feirão pró Rádio Rio de Janeiro no dia onze de novembro domingo das nove horas da manhã às cinco horas da tarde no Centro Educacional de Niterói rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Niterói estaremos lá eu Mário Borges e outros artistas reservem na sua agenda o dia onze de novembro ok nos vemos lá CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir programa Debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar hoje com um tema sobre uma prestando uma singela homenagem a Allan Kardec qual a importância para você amigo ouvinte de Allan Kardec para o espiritismo de ambos para nós para a sociedade para o nosso progresso para a nossa evolução nós estávamos aqui no intervalo citando uma série de fatos que a gente pode aqui conversar com um amigo ouvinte inicialmente nós vamos retornar aqui com o nosso querido Moisés Santos Moisés como se dava esse controle universal que Kardec fazia sobre esse fenômeno sobre essas leis essas revelações que ele recebia através dos espíritos e também até essa questão do fenômeno das mesas girantes é primeiramente é muito importante cada um de nós ao estudar o espiritismo também estudar a introdução do livro então a introdução do evangelho segundo o espiritismo traz toda essa explicação lá na introdução fala da autoridade da doutrina espírita por que que a doutrina espírita tem uma autoridade porque os mensageiros celestes a corte espírito de verdade que é uma corte de espíritos superiores é sob a ége do próprio Cristo estiveram usando a psicografia a psicofonia em diversas partes do mundo principalmente a psicografia então a doutrina ela é um corpo resultante de uma homogeneidade de pensamentos superiores que apresentam em comum os mesmos princípios não existe discordância então ela não parte de um único homem não parte de nenhum único espírito mas de um conjunto de espíritos que utilizaram de diversos médiums em diversos pontos do globo terrestre e que por carta Allan Kardec recebia mais de mil instituições espíritas enviavam cartas para Allan Kardec e ele analisava cada uma delas a primeira edição do livro dos espíritos continha quinhentas e uma perguntas depois houve necessidade então da formação da sociedade espírita parisiense com a continuidade das posturas científicas perante as comunicações espirituais essas comunicações realizadas na sociedade espírita parisiense e mais as comunicações vindas de todas as partes do globo compuseram então as 1019 questões do livro dos espíritos que temos hoje então todo esse ensaio toda essa postura científica de observação de acuidade de análise eram sócios que recebiam da incumbência do próprio Allan Kardec aquela mensagem que veio do médium e vamos analisar para saber se ela está dentro dos padrões da homogeneidade de acordo com o ensino universal dado pelos espíritos então essa autoridade ela vem do mundo espiritual o espiritismo vem do mundo espiritual de uma corte de espíritos como a Nádia estava falando que Jesus enviaria outro consolador e ele não falará de si mesmo mas do espírito de verdade que ficará convosco até o final dos tempos então a doutrina espírita ela é uma homogeneidade de um conjunto de pensamentos que se estabelece como autoridade porque não vem de uma única pessoa daí a condição dela estar disposta a ser a par do progresso do desenvolvimento desse progresso em função das conquistas que cada um de nós podemos realizar ela não é uma obra acabada Allan Kardec falou isso lá no final eu não disse a última palavra então ele não é o dono da verdade ele está apresentando as leis naturais como o espiritismo se baseia nas leis da natureza nós temos que observar temos que estabelecer experiências contato disponibilidade para estudar para refletir para se dispor ao conhecimento e trabalhar todos esses conhecimentos como ferramenta para as nossas vidas daí elas vão realmente ter uma grande utilidade para a gente porque ficar só na teoria não adianta a gente tem que trazer isso para dentro de nós há um detalhe aí que Moisés muito bem realçou que é um conjunto de espíritos e um conjunto de médiums mas é muito bom nós lembrarmos que não havia internet nem whatsapp muito menos whatsapp nem telefone esses cadernos psicografados que chegaram as mãos de Rivail que vieram de várias partes do mundo vieram de pessoas que não tinham condição de se comunicarem elas umas com as outras para que se ficasse pelo menos levantasse alguma questão sobre a veracidade não é isso? não tinha um grupo de partidos não tinha então isso é muito bom nós lembrarmos porque para provar que realmente como o Moisés disse isso veio do céu veio do plano espiritual e o Kardec ele próprio nunca se declarou codificador várias vezes ele se declara está lá em Orbas Postas mas em vários momentos na revista Espírita em algumas edições ele disse eu sou mero divulgador veja a humildade deste espírito eu sou mero divulgador sou apenas um divulgador sem contar desculpa te interromper mas que existem várias notas na codificação e capítulos em um evangelho que são filosofias de pensamentos de Kardec exatamente conquista dele tem um fato muito interessante ele era muito amigo do cônsul da França e o cônsul da França ia visitar na casa dele um dia chegou esse monte de cartas jornais um bolo enorme de cartas que chegava todos os dias na casa dele e aí ele foi pegando alguns jornais ele separou alguma coisa ele tirou uma revista e começou a observar as cartas aí o cônsul pegou esse jornal e disse olha aqui Allan Kardec eles estão detratando você estão causando muito mal denunciando você como um impostor não mas isso aí eu não quero nem ver o que é mais importante para mim é isso aqui aí abriu uma carta olha aqui senhor Allan Kardec eu graças ao espiritismo eu evitei o suicídio eu passei a aprender a amar mais a vida então muito obrigado então isso aqui que é importante para mim o foco do bem então isso é um exemplo muito grande para nós porque a gente fica perdendo tempo com o foco de notícias ruins se a gente tem o poder de focar no bem e realizá-lo isso é um exemplo que Kardec deu para a gente exatamente e eu quero ainda tomando uma carona ali no que André fez aqui de comentário tirando da minha boca um comentário que eu adoro fazer não é que ele tem a humildade do grande intelectual porque tudo que ele escreveu no livro dos espíritos está lá destacado em um tamanho menor agora a fonte é diferente e sem também deixarmos de não podemos deixar de citar que a introdução ao livro dos espíritos e a conclusão do livro dos espíritos que estão nesse tamanho menor não é isso nessa fonte menor são obras do punho de Kardec além disso ao longo de todos os livros da codificação ele tem notas preciosíssimas então é uma participação dele e ele não pleiteou nem a co-autoria da codificação o que prova realmente a estatura intelecto-moral dessa criatura no momento ele falou de si mesmo em absoluto exatamente o que Jesus prometeu ele não falará de si mesmo afinizado com Jesus aqui pelo telefone a Vilma de Niterói estou gostando muito do programa a respeito de Kardec reconhecendo como o grande espírito que ele é até hoje e mandando um imenso abraço a todos um abraço para você também Vilma de Niterói Ainalda da Penha tenho 73 anos e só fiz a terceira série do ensino fundamental mas a nossa maravilhosa doutrina espírita me alfabetiza esclarece e educa sou muito feliz por ser espírita e nós também que lindo que lindo e aqui o Luiz da Ilha Nádia Oi Luiz abraço para você a doutrina espírita segundo entendo apoia-se essencialmente no pensamento filosófico e no trabalho experimental de Kardec e as suas luminosas e transcendentais ideias e o seu inequívoco procedimento sustentam todo o edifício doutrinário do espiritismo André se me permite um comentário Oi Luiz você faz muito bem quando você cita a parte filosófica ou a feição filosófica em primeiro lugar porque o próprio Kardec colocou lá no frontispício de O Livro dos Espíritos que o espiritismo é uma filosofia espiritualista é uma filosofia por que ele não é uma ciência você não diz que o espiritismo é uma ciência e depois uma filosofia porque a ciência muda a filosofia não porque a filosofia faz as questões fundamentais da vida dos porquês sobre os fenômenos etc então é uma doutrina de comprovação científica e consequências morais e aí você então conclui que essas consequências morais estão dentro do escopo daqueles temas próprios da área da teologia e portanto religiosas por que que não se diz comumente que é uma religião porque a palavra religião já tem uma conotação de associação com determinadas estruturas de religiões que foram trazidas e são desenvolvidas e mantidas por homens não é isso por isso de rituais exatamente então não há essa essa semelhança ou essa articulação conceitual é no sentido só de nos esclarecer sobre as verdades divinas exatamente mas não do ritual como a gente tem visto em algumas religiões até porque o espiritismo não tem rituais não tem palavras encantatórias não tem comidas não tem bebidas e também não tem roupas não tem sacerdotes e também porque o aspecto da religiosidade é mais importante que a religião exatamente a religiosidade é a conquista do entendimento de cada um tornando prática em suas vidas exatamente e isso pode existir em qualquer qualquer uma religião é verdade aqui pelo whatsapp é missionária Maria Luisa de São Gonçalo ela diz o Fernando bem é espírita qual enderias onde ele psicografa agradeço a todos fraternalmente eu não conheço quem? Fernando bem eu não conheço não também não conheço nós não conhecemos se alguém conhecia nem nunca ouvi falar não vi em nenhum a parte escrita essa referência à psicografia por ele por esse nosso irmão livro alguma coisa não tenho não tenho nenhum conhecimento aqui pelo facebook a Patrícia Dodd uma boa tarde a todos um ótimo programa estudar a doutrina espírita é um bálsamo para o nosso progresso moral e espiritual amo o livro dos espíritos agora lendo o livro dos médios paz e bem para vocês um grande beijo a Rita Pimenta muito bom poder estar tendo essa oportunidade de aprendizado vocês são abençoados muito grata você também todo mundo é aqui o Edson Luiz um programa que é manancial de conhecimentos e luz a Cristiane Veiga programa maravilhoso como sempre a Rita procura nunca perder o programa a Dalva ela diz que a maior parte do tempo ela sempre ouve hoje ela está assistindo também sou do CELD um beijo para você Dalva e para os amigos lá do CELD a Sônia faia boa tarde me desculpa mas não estou com cabeça para ouvir nada sucesso paz e luz Deus os abençoe Sônia faça uma oração uma prece e continue nos ouvindo agora Sônia quando a pessoa está muito tensa e não consegue assim fazer às vezes nem consegue fazer uma prece cante um hino e se também falhar um pouquinho em alguma estrofe continue cantando o Carlos Cunha assistindo um abraço o Carlos Cunha também lá do CELD Gustavo Lima que Jesus te ilumine meu irmão André Monteiro você também meu amigo ilumine todos nós aqui Marcos César Isolina Povil parabéns André Nádia e Moisés muito bom falar de Kardec lindos ensinamentos Soninha Bispo Cláudia Gonzaga lá do Bizerra um beijão Cláudia a Rony Clare está me confundindo com André Trigueiro sou seu fã que Deus continue te abençoando eu sou o André Monteiro Ana Maria Cruz Ana lá do CELD também o pessoal do CELD está aqui em peso está firme um beijo para todo mundo do CELD e Nádia eu vou fazer uma tem mais alguma função além de todas essas que aqui o texto diz para a gente ele foi pedagogo fluente em diversos idiomas autor de livros tem mais alguma uma função tarefa que o nosso querido Kardec tenha desempenhado sabe ouvintes sabem seguidores essa pergunta do André já tem um endereço certíssimo é que ao longo de muito tempo algumas pessoas faziam referências ao fato de que Kardec foi inventor mas não se tinha nenhuma documentação nenhuma comprovação disso e agora nós conseguimos desde o ano passado eu fiquei particularmente porque sou editora da revista cultura espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e SEB e fiquei mais de um ano atrás disso porque um companheiro nosso Adriano Calzone escreveu lá de São Paulo escreveu uma matéria que ele falou comigo quando esteve aqui no Rio sobre isso e aí eu me pus em campo para procurar isso procurei aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro com nossos colegas lá e tudo e eles não conseguiam fazer o desenho com as informações que estavam lá na descrição até que o ano passado eu estava lá na França para fazer umas tarefas uns biscates eu fazia uns biscates lá na França depois fui para a Suíça depois estive beijando pessoalmente a Tânia e outros companheiros mas enfim e aí nós descobrimos lá em Paris o desenho de punho colorido pelo próprio Kardec de um sifão que ele inventou porque a época Paris estava completamente quebrada porque o prefeito Hausmann fez lá uma série de modificações intervenções arquitetônicas na cidade então houve problema nos esgotos e tudo da via pública e das casas então nós conseguimos esses documentos preciosos que estão publicados unicamente na revista Cultura Espírita de março de 2018 e a pessoa pode entrar em contato com o SEB conseguir se exemplar 22241060 22241060 e já que estamos falando dessas coisas também nós publicamos em outubro do ano do outro ano do 16 nós publicamos a primeira carta também o único lugar onde está publicado é a revista Cultura Espírita a primeira carta de Rivail a Amélie Boudet pedindo ao pai dela autorização para cortejá-la que o termo era esse da época para cortejá-la isso também você pode obter lá no SEB 22241060 pois é já fizemos aqui uma propagandazinha da revista muito bem Moisés Kardec às vezes ele dava a impressão de que parecia provocar os espíritos provocar no bom sentido ele fazia as perguntas e daqui a pouco ou ele fazia de uma forma diferente ou ele repetia de um outro jeito qual era o intuito e por que essa essa metodologia do codificador porque quem teve contato com o evangelho sabe que Jesus disse observai-se todos os espíritos vêm de Deus testai-os provai-os para saber se eles são de Deus então ele tinha essa predisposição e os espíritos superiores ensinavam também isso a ele que perguntasse os espíritos superiores os bons não se sentem melindrados por receberem questionamentos só os inferiores se sentem irritados então nós temos que fazer pergunta após pergunta e Allan Kardec fez isso tornou-se tal qual uma criança mas não aquela criança que quer puxar o tapete do adulto com as perguntas capriciosas aquela criança que quer perguntar com amor com simplicidade porque quer aprender então uma pergunta após a outra pergunta sub-pergunta A sub-pergunta B e às vezes a mesma pergunta de forma diferente o espírito responde já te respondemos isso na outra então os espíritos estão atentos e provando que estão ali realizando o processo de observação do próprio codificador e trazendo o cunho verdadeiro do amor do Cristo das leis de Deus então estudar o livro dos espíritos é assim pergunta após pergunta Allan Kardec faz a pergunta e os espíritos superiores respondem é a base da codificação é um estudo é basilar de todos nós que desejamos conhecer essa doutrina que tem que ser estudada refletida conhecida experimentada em nossas vidas a exaustão porque ela só proporciona libertação saúde integral e caráter de valores morais de equanimidade entre a humanidade inteira porque nós somos todos iguais perante Deus nós somos filhos de Deus e Deus nos ama todos e nos dá as mesmas oportunidades em tempos diferentes posso fazer uma observaçãozinha como o Kardec tem um pensamento filosófico altissimamente desenvolvido ter pensamento filosófico desenvolvido não é a mesma coisa que conhecer a história da filosofia ponto pois é como saber a história da vida dos educadores não significa que você saiba pensar educação então o Kardec como esse filósofo que efetivamente foi a questão para um filósofo do método é fundamental então o o Moisés acabou de falar isso que ele fica perguntando uma coisa emendada na outra é o método socrático de investigação da verdade e depois de ficar fazendo assim em volta do mesmo ponto isso nós chamamos tecnicamente em prática de ensino e didática de circunloque didático ele é um professor excepcional né então neste particular está aí posta para a codificação em si mas para a comprovação científica ele inventou um método que é um método filosófico que coloca ao mesmo tempo um método filosófico que desde Descartes é um válido como método na filosofia que é a dúvida ele colocou também junto a metodologia do positivismo vigente à época dele então ele inventou um método que nós classificamos nos nossos trabalhos aí nos livros e artigos do reformador como positivismo transcendental isso aparentemente do ponto de vista técnico e filosófico assim de cara parece um contrassenso um paradoxo mas é um paradoxo mas é exatamente isso porque o positivismo nega o que é metafísico e o transcendental portanto está em oposição ao positivismo mas o Kardec com a sua excepcional capacidade conseguiu fazer isso e dar cabo disso é extraordinário isso muito bem aqui a Esther de Campo Grande ela pergunta gostaria de saber se Kardec via e conversava diretamente com o espírito ou havia médios que recebiam as respostas grata a Esther perto de Campo Grande Esther Kardec ele era um médium intuitivo trabalhava com a intuição e as respostas vinham através dos médiums e tem até uma passagem em que Kardec estava realizando um trabalho e aquele trabalho continha um erro e de repente ele começou a ouvir pancadas e não conseguia descobrir não conseguia mais trabalhar na reunião seguinte ele perguntou sobre aquilo os espíritos esclareceram que como ele estava fazendo aquele trabalho por um caminho equivocado eles estavam tentando alertá-lo que era para ele retomar a caminhada e vou passar a palavra agora para o Moisés para suas últimas considerações e depois a Nádia tem muita coisa aqui interessante tem o momento que Léon Denis ainda jovenzinho vê Kardec com a Amélie Boudet ali na questão das maçãs e se conta rapidamente que eles vão aturar Nádia por gentileza não é que o Léon Denis foi visitar o Allan Kardec e chegou lá e viu uma cena familiar muito tocante que o sensibilizou evidentemente porque o coração do Léon Denis é um verde mais do que um planeta ele chegou lá e viu o Kardec numa cena familiar tocante colhendo maçãs e oferecendo a Amélie Moisés suas considerações finais que a doutrina espírita adentre nossos corações e que esteja acima de todo templo físico e de todo referencial pessoal porque ela vem de Jesus e de seus mensageiros muita paz para todos Nádia gratidão a Kardec a esse espírito excepcional que legou a humanidade essa aula magna e lamentavelmente a humanidade ainda apesar do imenso amor de Kardec que é a humanidade a humanidade ainda não o colocou no grande panteão de benfeitores da humanidade que Jesus neste instante possa receber nosso pedido acho que todos nós podemos nos unir nisso para fazer presente ao coração desse nosso benfeitor Allan Kardec a nossa gratidão profunda e o nosso desejo de efetivamente nos colocar à disposição do Espiritismo Muito bem amigos ouvintes chegamos ao final do programa Debate na Rio continue conosco assistindo o programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Rádio Rio